Dando sequência aqui então no TVC agora, a gente vai falar do trabalho feito em parceria entre o Cartório de Registro de Nascimento Civil e o Hospital Auxiliadora volta a ser prestado na instituição após ficar por quase dois anos suspenso devido à pandemia. A repórter Tati Simon explica como este serviço funciona às mamães e os papais de Três Lagoas. Ainda na maternidade do Hospital Auxiliadora, a Três Lagoense Andressa Mendes se prepara para voltar para casa após dar à luz aos gêmeos Henrique e Heitor. Os bebês ainda estão na incubadora até ganharem mais peso. Enquanto isso, a mamãe prepara para assegurar a documentação do registro dos filhos. Sim, graças a Deus, porque fica mais fácil, né? Pelo menos não precisa ter que ir no centro, ter que correr atrás de um monte de coisa, porque é bem mais complicado ir no cartório mesmo para fazer. Pelo menos já sai daqui, já sai tudo feitinho com os papel da mão, direto para encaminhamento para fazer o resto das coisas para os bebês. Aliás, tempo a partir de agora se tornou um verdadeiro artigo de luxo para Andressa, que tem responsabilidades dobradas com a chegada dos gêmeos. Que agora é tudo em dobro. É, é um grande problema, porque agora é tudo em dobro, tem que fazer tudo de uma vez, mais complicado ainda, mas graças a Deus eles estão bem. Garantir o direito à cidadania logo nas primeiras horas de nascido, de forma que o bebê já saia da maternidade com o registro de nascimento em posse dos pais. Esse é o objetivo da parceria entre o cartório de registro de nascimento civil e o hospital auxiliadora. O serviço estava suspenso desde o início da pandemia em 2020 e retornou nesta semana, conforme explica a enfermeira e coordenadora da maternidade, Tiese Machado. Porém, agora em 2022, com a diminuição da internação, com as vacinas, graças a Deus os casos diminuíram, né? As internações diminuíram, então foi possível trazer esse serviço para as nossas pacientes, novamente dentro do hospital. Por dia, nascem em média de 5 a 8 bebês no hospital auxiliadora. E o cartório emite entre 8 e 10 registros de certidão de nascimento. A mãe chega na maternidade, tanto para trabalho de parto normal, quanto para cesárea. É realizado o parto em 24 horas, se for parto normal, a gente já fornece a declaração de nascido vivo para essa paciente, para o genitor. Ou o genitor ou a paciente é encaminhada até a recepção para realizar o registro civil. Se por um acaso a mãe não estiver bem para caminhar, para se locomover até a recepção, o pai traz esse registro para a mãe assinar ainda aqui internada dentro da maternidade. O registro fica pronto imediatamente, em 5 minutos. Para isso, o pai ou a mãe deve ir ao balcão do cartório, ao lado da recepção do hospital. O serviço funciona das 7h30 às 11h da manhã, de segunda a sexta-feira. O serviço é rápido e totalmente de graça.